Quando toca essa é foda Essa é foda Essa é foda Essa é foda Aperta que ela gosta Aperta que ela gosta Atenção Bufalo Salgueiro é o caldeirão Essa daqui agita Tá preocupado comigo, não fode Tá preocupado comigo, não fode A chapa vai esquentar É o podquios, é só rinoceronte É o podquios, é só rinoceronte Mão no joelho, começa a descer Mão no joelho, começa a descer Mão no joelho, começa a descer Aperta que eu fiz pra você Hoje eu tô facinho Hoje, 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 hoje Hoje eu tô facinho Hoje, hoje eu tô facinho Ela tentou me imitar Me imitar, ela tentou De tanto receber chifre Não aguentou e me deixou Vem, vem, vai, vai Que machucou, hein?